E quem chega para reforçar o time de comentaristas do seu jornal é a advogada e professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Carol Proner. Toda terça-feira, Carol vai falar sobre o universo da justiça e como ela influencia o dia a dia do brasileiro. No vídeo de hoje, Carol Proner analisa por que Jair Bolsonaro representa um risco para todo o planeta. A imprensa internacional tem destacado o Brasil mais e mais. Nessa semana, o New York Times relembra que o Brasil deu respostas pioneiras em relação ao tratamento da AIDS e da Zika, tendo sido merecedor de elogios globais, o oposto do que ocorre agora com o Covid-19. Na mesma linha, o jornal italiano da República também denunciou o fatídico destino do país, que já conta com metade dos casos de infecção de toda a América Latina, 256 mil infectados. Já passamos das 15 mil mortes, 16 mil e 900 mortes pelo Covid-19. O editorial Aldo Le Monde foi ainda mais duro ao destacar que, apesar desses números alarmantes, o presidente continua afirmando descaradamente que o coronavírus é uma gripe ou uma histeria nascida da imaginação da mídia. Importante destacar que o editorial menciona as permanências sombrias da ditadura militar e o teatro de absurdos das fake news e a invocação de um autogolpe ou de um golpe institucional como possibilidade de futuro. Abre aspas, diz o jornal, Bolsonaro e sua tentação autoritária correm o risco de levar o país a uma perigosa fuga para frente, como se fosse possível tapar o sol com a peneira, ter de versar. Que frente é essa que nos espera logo ali num futuro que disfarça o caos? Que racionalidade é essa que condenou o nosso futuro como nação que se destacava pelos melhores valores internacionais construídos desde a redemocratização? Lembremos a defesa do universalismo, multilateralismo, humanismo e pacifismo, sem abrir mão de uma soberania ativa e altiva. Hoje nós somos o país que se opõe à Organização Mundial da Saúde. Temos um ministro das Relações Exteriores que defende a possibilidade de bases militares estrangeiras em território nacional. Nós abandonamos uma política externa independente para atrelar os nossos interesses aos dos Estados Unidos, às guerras alheias contra vizinhos, numa postura vergonhosamente subalterna. Mas a subalternidade não vem só deste governo, vem de antes e tem muito a ver com a ruptura institucional de 2016 e com quem viabilizou esse governo. É muito importante que, em meio à pandemia, nós tenhamos capacidade de leitura histórica e que possamos fazer, rememorar o que nos trouxe até aqui. As revelações desta semana, por exemplo, do empresário Paulo Marinho, ex-amigo e ex-colaborador de Jair Bolsonaro, corroborando com as denúncias de Sérgio Moro, ex-juiz, ex-ministro, ex-amigo e colaborador de Jair Bolsonaro, todos traindo o presidente numa espécie de ciranda mafiosa do uso das instituições, da Polícia Federal e da Justiça para atender aos seus interesses pessoais e a cobertar crimes. Como explicar ao mundo que nós não podemos confiar na Polícia Federal? Como defender, diante do direito comparado, os excessivos poderes do Ministério Público da República de Curitiba? Como justificar que o combate à corrupção aqui no Brasil precisou sacrificar as mais civilizatórias garantias constitucionais, como a presunção de inocência e que se utilizou irrestritamente do chamado lawfare, o direito como arma contra inimigos políticos? Como esquecer que o Ministério Público Federal cruzou as fronteiras do país para entregar as empresas estatais de bandeja à jurisdição estrangeira? Poderíamos seguir recordando mais e mais, repassando a nossa subalternidade vexatória e as nossas fraturas constitucionais, mas hoje nós devemos nos ater ao mais emergencial. Bolsonaro e todos aqueles que apoiam essa política suicida e genocida representam, tal qual o coronavírus, um risco para todo o planeta. É preciso, portanto, ser contido pelas forças democráticas. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.